Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Felipe Gonzalez. Tudo bom? Boa tarde? Aí sim, aí sim. Se vocês quiserem chegar mais pertinho por conta da sombra e também por conta do calor humano, aqui está mais sombrinha aqui na frente. Fiquem à vontade. A gente, com muito orgulho, vai começar um painel aqui chamado Periferia na Tela. A gente vai tratar algumas narrativas onde a gente consegue trabalhar toda essa perspectiva de periferia, favela, comunidades. Então, eu tenho dois convidados aqui no qual eu me orgulho muito de estar compondo aqui essa mesa. A Cristiane, empreendedora do Sinergia Games. Queria que você apresentasse seu trabalho. E o Lucas Dominique também, que tem um projeto chamado Game Favela, que, para além da composição do game em si, trabalha toda a parte de resgate de identidade e memória a partir dessa perspectiva de comunidades, negritude. Então, Cris, você pode, por gentileza, nos apresentar um pouquinho do seu trabalho? Oi. Pode? Está funcionando? Pode. Então, boa tarde, gente. Obrigada, sim, pela presença de vocês aqui. Mais para o microfone. Eu vou apresentar o trabalho que a gente faz na Sinergia Games dentro desse recorte da temática aqui da mesa. A Sinergia Games é uma empresa de desenvolvimento de jogos que fica aqui, em Salvador, no Parque Tecnológico da Bahia. E a gente tem desenvolvido alguns jogos com temáticas específicas desde 2010. Isso porque a proposta da Sinergia é justamente trazer jogos que tenham abordagens além do entretenimento. Então, são jogos que são desenvolvidos para o mercado de entretenimento, mas eles têm uma proposta de ter objetivos além do entretenimento voltados para o desenvolvimento humano. E dentro dessa trajetória, de 2010 para cá, a gente já desenvolveu alguns títulos. Nós temos 14 jogos desenvolvidos. E eu quero apresentar para vocês hoje os jogos que nós já desenvolvemos e publicamos dentro dessa temática da diversidade, dentro dessa temática da questão do resgate, da preservação da nossa cultura e que tem essa proposta. Esses foram os primeiros jogos culturais que nós desenvolvemos. Vocês podem encontrar esses jogos nas lojas de dispositivos móveis, tanto do Android como do iOS. E esses jogos a gente fez com o apoio do Ministério da Cultura, no sentido de abordar as temáticas das lendas da cultura afro-brasileira no contexto, dentro de mecânicas de jogos. Então, a gente tem ali. O primeiro nessa coluna aí é o Feitiço de Exu, que é um runner, um infinite runner, em que a gente aborda a temática da criação do mundo dentro da cultura afro-brasileira, dentro da lenda da criação do mundo. E a gente usou como referência a mitologia afro-brasileira mesmo, alguns autores, como o Reginaldo Prande, como o PRVG. E depois que a gente colocou isso em linguagem de jogos, a gente também passou pela revisão de algumas entidades, algumas organizações negras daqui de Salvador. Então, a gente tem o Oxalá no Aie, dentro dessa mesma proposta, só que já é um jogo de puzzle, de quebra-cabeça, como a gente fala. E o saco da criação, que é uma sequência de minigames. Então, esses três jogos são a trilogia, que a gente chama. Cada um conta uma parte da história. E você vai encontrar dentro do jogo também um HQ, quadrinhos, de histórias em quadrinhos, que vão contar a lenda inteira. E aí, além de conhecer a lenda, você também conhece a partir do jogo como é que esses heróis, dentro da mitologia, que na verdade são entidades do candomblé, entidades das religiões de matriz africana, como eles são vistos, como heróis, como em outras mitologias que são abordadas em jogos de outros países também, enquadram da mesma forma. Então, a gente está tentando trazer isso para mais próximo da nossa realidade, numa linguagem em que o público possa se identificar. Então, a gente tem tido experiências interessantes. Conforme eu vou apresentando os jogos, eu vou falar algumas experiências para vocês. Aqui em Salvador, a gente tem alguns eventos de jogos. Tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a própria Campus Party, que agora está acontecendo mais esporadicamente, o Game Polita. E a gente leva esses jogos para testar junto com o público, para mostrar para o público o que a gente está desenvolvendo. E as respostas são as mais variadas e muito interessantes. Desde o extremo do preconceito, da rejeição do jogo, ao outro extremo da total identificação e de uma nova visão de como esses conteúdos a pessoa vai assimilar no seu dia a dia, na sua vida, na sua própria cultura. Então, esses foram os três primeiros que a gente desenvolveu dentro dessa abordagem. E aí a gente desenvolveu também um advento, e que é aquele primeiro lá, que é Lodô, a filha de Emanjá. E aí a gente traz, além da abordagem da cultura brasileira, da lenda do fim do mundo, também a questão ambiental. Porque Lodô, ela é uma ativista ambiental, além de ser filha de Emanjá. E ela vai fazer, durante as fases do jogo, toda a campanha dela para a limpeza das praias, para que as pessoas não sujem, o meio ambiente. E aí ela vai tentar reverter essa história do fim do mundo, que seria pela ida de Emanjá, por conta da poluição que a humanidade causa no meio ambiente. Então o Lodô vai tentar reverter isso com as ações dela no jogo. Então é um jogo que tem cinco fases, é bem legal também de jogar. E o IDG, que a gente ainda não publicou, mas já está pronto, ele está na fase de testes finais. Está baixo? Está. Melhorou? Então esse último IDG, ele também é um Infinity Runner, mas ele tem um diferencial, que veio justamente porque a gente testou esses jogos nos eventos, desses eventos que eu falei para vocês. E aí, quando o pessoal jogava aquele primeiro jogo que eu mostrei, o Feitiço de Exu, aí o pessoal pegava assim, falava assim, pô, eu posso escolher qual orixá eu vou jogar? E ali, no caso do Feitiço de Exu, você só pode jogar com Oxalá, porque dentro da lenda da história foi Oxalá que foi incumbido da criação do mundo. Então a gente fez uma nova versão da história, e aí nesse IDG é possível escolher com qual orixá o jogador vai querer ter como o personagem dele. E aí cada orixá tem os seus poderes específicos a partir da história dessa entidade dentro da mitologia dos orixás. E a gente fez jogos analógicos também, jogos de cartas e de tabuleiro. E dentro dessa perspectiva, a gente fez o Batalha de Mitos e o Era de Mitos. O primeiro é um jogo de cartas que aborda a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. Então a gente tem divindades dessas duas culturas que são que o jogador escolhe uma dessas entidades para ser aquela que vai guiar a sua tribo. E aí tem uma série de aventuras que vão sendo sorteadas durante a rodada do jogo e as decisões vão sendo tomadas. O Batalha de Mitos ele é mais competitivo e o Era de Mitos é um jogo cooperativo. Então os objetivos no Era de Mitos são comuns para todos os jogadores. Eles vão enfrentando as adversidades do tabuleiro. Já o Batalha de Mitos não é um jogo competitivo que joga de dois ou quatro jogadores. E a arte também ela é toda baseada em pesquisa, dentro de como essas entidades são representadas em diversas instâncias. A gente não pega uma visão só. E aí o artista ele faz essa pesquisa. a gente depois coloca de volta para a comunidade para que eles possam validar. Tem casos em que a gente modifica alguma coisa também conforme o feedback que a gente recebe. Tanto nos eventos como das organizações culturais negras, das organizações culturais indígenas. Aí são mais dois jogos. O Amorixá de baixo é um RPG. Ele é um RPG de mesa. que as cartas de personagens são também os orixás da cultura afro-brasileira. E tem aventuras prontas que a gente já fez. Que a gente fez oficinas também. A gente já fez a exposição desses jogos em dois momentos. 2014 e 2016. Em que a gente além das oficinas ensinando a fazer jogo com essa narrativa, a gente também testou e criou esse RPG de mesa que é o Amorixá. E esse outro jogo de cima, Os Filhos dos Orixás, ele foi feito numa game jam. Que é um jogo próprio, é um evento próprio da cultura gamer mesmo em que a gente passa 48 horas, monta uma equipe e faz um jogo. E esse é um party game, é um jogo mais rápido, mas ele também é bem divertido. E por fim, quero mostrar para vocês ainda dentro dessa proposta de diversidade, de trazer narrativas outras para o contexto dos jogos, a liderança feminina é uma temática que a gente abordou muito dentro da perspectiva de defender que as mulheres ocupem espaços de liderança e de gestão no ambiente empresarial. A gente fez uma abordagem muito semelhante que é feita num livro chamado Faça Acontecer, que a vice-presidente de operações do Facebook, ela escreveu esse livro e ela mostrou diversos cases como a mulher ela está posicionada na indústria da tecnologia e ela foi para outras indústrias também e ela mostra que na verdade em todo o mundo democrático, em todos os países, a participação da mulher é muito baixa ainda em cargos de liderança e gestão e ela faz uma defesa de que seja 50% ao menos nos conselhos de administração, nos cargos de direção, nos cargos de liderança para que as decisões possam contemplar também as próprias mulheres porque às vezes até por uma por uma questão de não conhecer a realidade essas decisões não são tomadas dentro das empresas ela tem diversos exemplos lá muito interessantes por exemplo ela mesma quando estava grávida ela chegou essa autora ela chegou para estacionar e ela chegou atrasada para uma reunião ela trabalhava no Google na época e ela teve que estacionar super longe porque não tinha vaga próximo e ela estava com os pés inchados e ela teve que andar rápido para não se atrasar para a reunião e quando ela chegou para essa reunião que foi com os diretores os donos do Google ela mesma bateu na mesa e falou por que raios aqui não tem vaga para mulheres grávidas próximas próximo à entrada e imediatamente eles fizeram isso porque eles só não tinham feito porque não tinham pensado sobre isso porque não tinha uma mulher na direção ainda então esse é um dos exemplos de milhares que acontecem no dia a dia organizacional e a gente desenvolveu esses jogos com cases cases baseados nesse livro outros cases baseados na nossa realidade também na própria tanto na indústria da tecnologia como na própria indústria mesmo na manufatura e esses cases são tratados tanto no jogo analógico de carta e de tabuleiro que é o de cá que pode jogar seis pessoas como no jogo digital que é um jogo para dispositivos móveis que é possível jogar individualmente então a gente fez a mesma narrativa em duas configurações diferentes então são esses jogos que eu queria apresentar para vocês aí do nosso trabalho e aí depois se vocês quiserem conhecer um pouco mais ou que eu sei que eu posso responder alguma coisa depois do Dominique eu posso estar complementando legal Cris uma salva de palmas grande trabalho da Cris Cris só queria te perguntar uma coisa já agora onde que a gente consegue jogar esses jogos os que são da cultura brasileira os digitais não os analógicos os digitais você pode acessar a loja e baixar então você tem a versão gratuita vai ter uma publicidade no final mas ela é gratuita e você tem a versão paga também sem publicidade mas é um valor simbólico até porque foram jogos que a gente recebeu um apoio do próprio Ministério da Cultura da Secretaria da Cultura já os jogos analógicos eles já estão desenvolvidos mas eles ainda não foram reproduzidos e não estão nas lojas o que a gente vai fazer provavelmente num projeto que a gente vai iniciar esse ano com o apoio da FAPESB a Fundação de Amparo à Pesquisa daqui do Estado da Bahia a gente tem recebido desde o início desde 2010 desde o primeiro projeto que a gente recebe apoio para o desenvolvimento desses jogos e nesse ano a gente vai estar fazendo essa ação de finalizar o jogo e publicar nas lojas e vai ser colocado nas lojas normalmente bacana Dominique queria que você apresentasse um pouquinho do trabalho do Game Favela e como que é todo esse processo de desenvolvimento junto ao pessoal da comunidade Olá, tudo bem? Boa tarde sou o Dominique eu estou trabalhando com o game uma pesquisa e desenvolvimento de tecnologia através do conteúdo periférico mas antes de começar a falar do game eu vou falar um pouco da minha trajetória até o game eu faço parte do Media Lab Front antes de eu chegar no Front eu trabalhava de carteira assinada era um funcionário digamos assim certinho o horário até o dia que eu fui demitido e não sabia o que fazer e a partir desse momento eu comecei a trabalhar com cabelo afro e interagir isso com a tecnologia que é o que? são as redes sociais eu comecei a divulgar meu trabalho eu comecei eu comecei a entender que a divulgação é muito a divulgação é muito grande através das redes sociais então eu fui pesquisando fui desenvolvendo fui crescendo hoje eu tenho a Dom Dread eu trabalho com cabelo afro Dread Twister Nagoa um bilhão vários tipos de desenrolados de cabelos e eu conheci Maria Antônia que me apresentou o Front onde eu pude fazer parte do laboratório que são formados por cinco meninas cinco mulheres e eu ficava ali só no apoio não, são cinco mulheres que é isso calma não posso chegar assim e eles me apresentaram a tecnologia e eu consegui entender que eu posso fazer parte disso eu posso fazer parte do grupo das pessoas que entendem e trabalham com tecnologia e eu cheguei no LabFront a partir disso aí junto a isso foi junto a isso essa foto não é minha quem dera se eu tivesse esse dom a gente junto com o observatório de favelas que fica na Maré no Rio de Janeiro a gente está desenvolvendo o Game Favela que é pesquisa e desenvolvimento de tecnologias com conteúdo periférico o que significa conteúdo periférico aí todo mundo a maioria da galera vira e fala ah beleza vamos fazer um jogo em que tem as favelas tráfico drogas roubo preto não gente a gente não vai fazer isso a gente vai mostrar apenas o conteúdo que interessa realmente isso aí todo mundo já sabe todo mundo já vê na televisão roubo tráfico a mídia já tomou conta disso já fica impondo colocando essas coisas que nem acontecem realmente então a gente vai trabalhar com o que a gente vai trabalhar com o empreendedorismo das pessoas que moram dentro da favela o cotidiano das pessoas que moram dentro como é que as pessoas sobrevivem dentro de uma favela que gente tem tráfico é isso existe tráfico existe faz parte da minha vida faz parte da minha vida que mora na favela o tráfico eu passo por eles isso acontece mas a minha vida é normal como a de todas as outras entendeu e através disso a gente está desenvolvendo eu vim falar um pouquinho também de como a gente chegou como foi o processo da escolha dos participantes das pessoas que vão integrar o grupo de trabalho com a montagem a gente sonha com um game a gente no final a gente quer que seja um game mas se for um conteúdo tecnológico que ajude a periferia ótimo também a gente está super torcendo por isso e foi muito difícil no Rio foi muito difícil a gente encontrar a galera que mora na favela que trabalha com design animação com todo o conhecimento computacional é muito difícil quando você entra numa favela e você aborda as pessoas falam cara e aí o que você faz eu tenho trabalho de carteira assinada eu trabalho assim eu trabalho assado mas e de tecnologia eu tenho um celular e fica nisso eu tenho um celular eu tenho um computador na minha escola tem uma sala de informática e a gente fica limitado apenas a esse tipo de tecnologia e a gente abriu a gente falou vamos fazer o seguinte então vamos abrir quem tiver interessado gostar de games e tiver algum conhecimento computacional a gente vai vai pegar essas pessoas para que possam participar do grupo de trabalho e a gente não conseguiu nem 20 nem 20 pessoas e eram 5 6 participantes contando comigo e a gente escolheu 4 meninas e 2 meninas e ficou nesse grupo apenas a gente não é muito difícil as pessoas que tinham conhecimento computacional elas já faziam parte de um outro grupo de trabalho que não tinham tempo para poder participar então a gente tem uma galera que não está voltado muito para esse lado quando a gente fala em tecnologia as pessoas simplesmente acham que é televisão é computador é videogame isso é tecnologia mas não é só isso a tecnologia entendeu hoje eu estou aqui retribuindo muitas coisas que eu absorvi no período que eu pude ter acesso a tecnologia ainda consigo fazer um monte de coisas pretendo fazer um monte de coisas mas são coisas que cada dia mais tem um obstáculo diferente a gente tem que ultrapassar e junto a isso esse próximo slide aqui o que vocês veem eu quero fazer uma pergunta para vocês o que vocês veem nesse slide qual é a reação que vocês estão vendo essas crianças estão lidando com tecnologia é a primeira vez que essas crianças viram uma bateria e um led primeira vez em nenhuma outra oportunidade elas tiveram elas viram isso então cara a reação das crianças é magnífico eu se eu tivesse tido oportunidade de ter essa se eu tivesse tido acesso a tecnologia com a idade dessas crianças eu não sei nem onde eu estaria agora eu acho que eu estaria voando por aí isso é maravilhoso e você pega esse garoto aqui específico ele foi o que mais chamou a atenção da gente porque ele é o garoto rebelde ele é o rebelde da sala é o que a gente mais gosta de trabalhar que são os rebeldes da sala ele simplesmente ficou encantado quando ele viu que a gente consegue apertar um botão fazer um barulho e o LED acender e quando eu virei falei assim cara eu fiz bem um lançador de avião ele ah como assim lançador de avião aquele que tu pega e joga aquele do parque que tu pega e joga pro alto eu falei não é um que você aperta o botão a máquina gira pra um lado gira pro outro olha se ali tiver se ali tiver com espaço se ali tiver com algum objeto ela não vai jogar pra ali ele vai jogar pra lá pra onde está vazio aí eu mostrei o vídeo pra ele ele ficou assim cara como assim como é que faz isso então é muito maravilhoso quando a gente consegue retribuir o que a gente está aprendendo o que a gente aprendeu eu eu quando cheguei nessa escola que é no Acari a gente chegou com a proposta de fazer uma maquete com as crianças e a gente chegou simplesmente falou assim crianças vamos fazer uma maquete o que é que vocês querem representar gente são crianças crianças de favela são crianças de periferia todo mundo sabia já o que ela ia responder ah eu quero um campo de futebol legal e nesse campo de futebol em volta tem o que ah tem um bandido ali calma então tudo bem além dessa coisa além desse bandido que tem ali o que que de bom tem ali ele ah tem o rio o rio Acari a gente ah então vamos falar sobre o rio Acari ah legal mas a gente vai fazer o que a gente já fez uma maquete a gente só vai construir uma maquete eu falei cara imagina se a gente construiu uma maquete você encostar naquela casinha ali e você começar a ouvir a história daquela casa como é que ela foi construída ele falou mentira não tem como fazer isso eu falei tem tem como fazer isso vamos fazer isso e o que que aconteceu a gente colocou diversas interações perguntou as crianças vamos vamos montar a maquete vocês que vão contar a história da maquete vocês que vão contar a história da periferia de vocês e as crianças começaram a abordar diversos temas e não tinha mais tráfico dentro disso ou seja ah no rio está muito sujo ah mas está sujo agora antes não era sujo ah mas aquela casa não aquela casa já não existe mais agora é um hospital ah então vamos contar a história disso então e a gente colocou diversas interações e quando as crianças clicavam apertavam encostavam nas casinhas elas começavam a ouvir a história sobre as casinhas a história sobre o rio o porquê que é a cari eu não sabia o porquê que era a cari eu morava perto daquela comunidade descobri que a cari é um peixe velho era um peixe que tinha no rio então e a gente eu eu fico muito grato quando eu vou nas escolas de periferia mais ainda e apresento esse trabalho e mostro pra eles que a gente consegue que a gente consegue trabalhar com tecnologia porque eu não me lembro de ter tido algumas referências na minha infância sobre tecnologia muito menos sobre preto de favela trabalhando com tecnologia mas quando isso foi apresentado pra mim eu abracei como se fosse a última coisa e hoje estou muito grato aqui de estar na campus é muito legal ver a galera todinha aqui escutando trocando passando ali conversando isso é isso é bem bacana é ontem ontem eu tive uma fala que eu conversei conversando com com os amigos eles cara então entendi sua fala mas eu acho que não é assim que eu falei que ah não importa a a etnia a cor de quem está aqui se é branco preto azul amarelo retificando importa sim cara é muito bom num evento como esse a gente vê que existem negros existem gays existem trans todo mundo aqui isso é muito bom entendeu é uma coisa que se você voltar a uns eu falo 10 mas já me corrigiram falaram que cara não precisa voltar tanto se voltar 5 anos atrás se você ver uma pessoa de black é chacota o tempo todo chacota e hoje ainda é mas é bem menos hoje a gente fala que os pretos estão na moda né é ruim porque moda um dia passa né é bem ruim isso então retifiquei o que eu falei é muito bom ver todo mundo aqui ver essa galera ver todo mundo passeando por aí todo mundo interagindo com com a tecnologia saber que existem tem e é isso galera muito obrigado por estar presente é isso que eu queria retribuir pra vocês falar um pouquinho do meu trabalho é me chamo Lucas Dominique da Silva esse é meu e-mail quem quiser entrar em contato pode falar qualquer hora tô online 24 horas é isso galera obrigado parabéns Dom parabéns é alguém tem perguntas pra gente começar uma rodada de perguntas com o pessoal da mesa tem tem uma pergunta ali é assim a gente você vai fazer a pergunta aí então a gente faz assim eu vou pega o microfone aí pode fazer a pergunta daí aí a gente pega a sua pergunta e aí a gente traz pra rodada aqui da mesa tá bom beleza posso fazer pode acho que esse microfone tá funcionando alô bem boa tarde eu quero parabenizar tanto a Cris como a Lucas eu acho que os dois trabalhos são extremamente relevantes né cada um com a sua perspectiva diferenciada o trabalho de Lucas tem uma intervenção pedagógica super importante que eu acho que a gente tem que realmente criar espaço de aprendizagem independente de nível social de cor de etnia de tudo pras crianças poderem atribuir um sentido pra tecnologia e se perceberem sendo criativos e protagonistas contando a sua história que é o caso resgatando e valorizando a sua cultura então parabéns agora eu quero fazer uma pergunta pra Cris que é um trabalho que eu conheço tenho super respeito e admiração Cris eu acho que num momento como esse é super importante você dizer a grande dificuldade e se existe dificuldade em ser uma mulher no contexto que a gente tem que retrata as mulheres na produção de vocês nos jogos retrata as questões históricas as questões religiosas que são questões importantes da nossa cultura e qual é a grande dificuldade que você encontra como mulher pra se manter numa indústria que ainda é extremamente masculina então eu acho que pras meninas que estão aqui pros meninos também seria importante saber um pouco dessa trajetória dessa vida de luta eterna que você tem no cotidiano da sinergia tá ouvindo? boa tarde a todos boa tarde a Lucas Cris meu nome é Sudo Elmas sou professor do Instituto Federal Baiano trabalho com filosofia com a galerinha lá e em um campus numa cidade do interior da Bahia aqui do Recôncavo onde a gente vê muito presente essa coisa que vocês fazem basicamente nas especificidades de cada uma e particularmente os dois em dois momentos me chamaram a atenção e eu caí aqui por acaso desses desencontros e encontros que a vida nos proporciona nessa razão da dimensão que transcende a razão Cris você tem um trabalho que hoje mesmo eu estou essa semana eu remeti a uma proposta um resumo de trabalho em um congresso muito próximo do que você faz na perspectiva da tecnologia eu me incomodava muito como professor de filosofia com os meus alunos que trabalhava apenas nessa relação da transmissão do conhecimento nessa relação histórica do pensamento racional do logos e tal para o pensamento racional aquela coisa construída que trazíamos apenas nos livros didáticos a mitologia grego-romana e eu trabalhava com meus alunos e trabalho com meus alunos trazendo a mitologia indígena e a mitologia africana e mostrando que o tronco do conhecimento é o mesmo independente de etnia de tempo de espaço geográfico que nós estejamos então essa aproximação para fazer isso e fazendo um diálogo com a relação inclusive com o preconceito porque falar de mito grego é intelectual falar de mito africano é preconceito é coisa de demônio enfim guardando e o Lucas nessa relação de tecnologia Lucas até porque também lá sou responsável por outras questões nessa coisa de despertar nesses meninos nessa galerinha que vem da roça que chega muitas vezes lá para estudar com a mão calejada também quando essa violência já chega no interior como a gente pode estar pensando essa ideia de tecnologia para que eles possam ocupar esses espaços de negros numa perspectiva do conhecimento também dentro dessa região então é importante o trabalho de vocês fica não mais uma pergunta em si se vocês puderem algum comentário mas no sentido de parabenizar e como a gente pode estabelecer um diálogo com vocês legal tem mais uma pergunta para fechar esse primeiro bloco do Sérgio ali tá boa tarde eu sou Sérgio Brito sou estudante de doutorado aqui da Universidade Federal da Bahia e queria primeiro dizer que eu me sinto representado nas falas de vocês acho super importante dizer isso na realidade da favela que você falou assim é uma realidade completamente diferente do que a gente vê aqui não adianta dizer ah Salvador tem uma favela a gente sabe que nós temos comunidades que passam por coisas muito próximas ou parecidas mas eu já fui na Maré assim com outros colegas e outros projetos e outras vivências já estive lá com os projetos lá da Maré com o professor Samuel Araújo com o centro lá de estudos da Maré mas e vejo que é uma outra estrutura é uma outra é uma outra dialógica de organização é outra organicidade como a gente não pode comparar a Maré com o engenheiro de Brotas que é aqui atrás é completamente diferente e aí eu queria fazer uma pergunta eu vou dizer a Cris que vou baixar tudo para jogar gostei muito já tinha visto algumas coisas mas não tinha me apropriado eu gostei muito da sua fala da sua posição e eu queria fazer uma pergunta para você Lucas sobre a questão da da formatação desse trabalho na hora da gravação vocês usaram alguma interação com alguma aplicação de gravação de áudio como é que isso ficou alguma interface sim porque você falou da maquete eu não tinha a interação de apertar lá e ouvir a história mas eu não sei como é que ficou se você puder que eu achei muito legal e eu digo muito aos meus estudantes às minhas alunas meus alunos que na minha época também ninguém falava de nossa origem ninguém usava tecnologia na sala então isso a gente também leva com nossas próprias mãos para a gente ver a coisa acontecer nas nossas escolas públicas isso aí me sinto representado então obrigado se você puder responder valeu aí vocês podem comentar esse primeiro bloco podemos começar com a Cris então começando aqui o que que Lin abordou eu acho tão tão interessante isso essa questão como como mulher quais foram as dificuldades ou ou não por estar trabalhando no campo da tecnologia e games especificamente que realmente tem todos esses esses vieses aí de ser um campo extremamente ocupado por homens games tanto na área da produção como no usuário também predominantemente masculino e a verdade é que eu sempre tive eu sou muito focada sabe e eu tinha essa eu tive essa ideia essa vontade de fazer jogos com essas narrativas e eu fui vamos dizer assim muito determinada nisso e surgiram dificuldades claro até hoje a gente tem dificuldades ainda mais nesse contexto que a gente está de crise mas essas coisas que aconteceram no caminho nunca me pararam mas eu fui atentar para elas de uma forma mais estruturada quando eu fui fazer esse último jogo que eu mostrei do liderança feminina porque ela coloca várias coisas aqui quando eu estava lendo assim para trazer para os cases do game eu falei assim ah mas eu já passei por isso ah mas eu passei por isso também mas na hora a gente está com tanta vontade de fazer as coisas que a gente passa e passa por cima mesmo sabe e tem várias coisas assim teve uma coisa que eu passava muito com a minha equipe também que ela coloca assim é um case do livro que eu percebi que na minha realidade eu passava que foi uma pesquisa até que foi feita em que um case era descrito de uma pessoa que é a líder de uma organização e ela tinha que liderar aquela equipe e ela liderava de uma forma muito efetiva e em um dos cases essa pessoa foi descrita como uma mulher e no outro case com as mesmas ações essa pessoa foi descrita como sendo um homem e aí pedia-se para os diversos grupos dizer o que ela achou do perfil daquela liderança e quando era um homem a maioria da opinião dos grupos que estavam analisando é que era uma pessoa assertiva uma pessoa decidida uma pessoa capaz de gerar resultados e com o mesmo case quando o perfil era uma mulher a liderança era uma mulher ah, mas é muito mandona é histérica quer que todo mundo faça a coisa do jeito que ela quer na hora que quer então assim existe isso que muitas vezes a gente nem percebe que está fazendo e eu passei por diversos cases assim que depois eu me vi retratada lá na frente mas eu vou dizer a verdade para vocês assim no momento em que isso acontecia não me parava eu podia até perceber assim mas deixava para lá porque tinha uma coisa maior para realizar mais na frente mas que é real é real e que a gente enfrenta isso no dia a dia e enfrenta o que a gente não pode deixar é isso parar a gente então o sonho tem que ser sempre maior a vontade tem que ser sempre maior então como a minha vontade é muito grande de realizar esse propósito da sinergia desde que eu tive essa ideia de conceber essa proposta de jogos voltada para o desenvolvimento humano ela é muito maior do que todas essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia mas elas são reais e essas dificuldades existem sim por ser mulher existe por estar no nordeste como eu já te falei outra vez que a gente passou um caso desse de preconceito por ser nordestino então existe faz parte do nosso dia a dia e é uma balança que está desequilibrada que a gente precisa estar lutando para equilibrar como diversas outras questões também e teve mais essa questão dos arquétipos que eu quando o senhor falou o professor me remeteu muito aos arquétipos na verdade de que quando eu estava fazendo o primeiro game que eu não mostrei aqui porque não está dentro desse recorte chamam histórias da terra histórias da terra e a ideia foi abordar a mitologia de diversas civilizações entre elas a afra brasileira que a gente abordou como uma civilização a egípcia a grega e todas e quando eu pude fazer essa mitologia comparada a gente vê que os arquétipos são os mesmos então o que sobra quando você fala que um é filosófico bonito e vale a pena e está retratado em vários conteúdos audiovisuais e o outro está relegado é só o preconceito mesmo mas é os arquétipos são os mesmos as histórias elas se repetem os papéis eles se repetem com cada um com suas especificidades mas são os mesmos e a Cinegia Games está de porta aberta se viu lá no parque tecnológico para a gente realizar essas trocas assim obrigada então falando um comentário sobre a sua fala ela acabou pegando uma coisa que teve ontem também a mesma fala de ontem que são os garotos que vêm do interior que a gente que também é periferia mas que a gente sendo bem sincero a gente cada dia que passa a gente está se desenvolvendo mais e eu estou numa fase em que a cada detalhe eu estou absorvendo e pensando sobre isso e quando você me falou sobre as crianças que vêm do interior é é muito ruim porque a gente a gente acaba entendendo que nossa eu estou aqui falando sobre pretos de favela mas eu estou falando só a minha realidade só o que eu vivo mas existem diversas outras pessoas que também vivem coisas parecidas ou pior e eu estou pensando aqui ouvindo ouvindo a Cris falar e estou pensando cara a gente precisa trabalhar desenvolver mais isso a gente não pode só falar sobre preto de favela a gente também tem que falar sobre preto de favela até porque no Rio de Janeiro é da onde aonde eu morava em Tomás Coelho em Juramentinho a gente ficava brincando que os nordestinos estão dominando a favela porque um lado era só nordestino e o outro lado era só era os cariocas mas era meio misturado mas a gente sabia que o porquê que um lado era só nordestino porque era a galera que chegava ia lá pro alto do morro construir a sua casa e tentava sobreviver dentro do Rio de Janeiro e eu me pego me pego nessa fala falando é como se fosse eu não posso falar eu não posso falar pelas mulheres eu nunca vou saber o que que é o que que é passar o que que vocês passam melhor dizendo mas eu posso falar um pouco sobre preto preto periferia que é a luta da da mulher o que é a luta do feminismo que quando você quando você fala de mulher tá todo mundo falando de todas aí quando a gente começa a falar da luta da mulher preta aí a gente começa a ver uma galera indo pro lado e uma outra galera indo pro outro que é entre aspas isso que tá na sua fala que você falou é o que tô pensando aqui até agora tô matutando aqui e falando cara como assim como é que a gente tá falando sobre um assunto super delicado e o cara que tá ali que é nordestino ele não tá se sentindo representado porque quando ele falou que tá se sentindo representado eu tô aqui eu tô em paz eu tô bem eu tô legal mas o nordestino não tá se sentindo representado pelo que eu tô falando mas ele tá vivendo a mesma coisa do que eu entendeu então a gente tá se desenvolvendo aos poucos a gente vai se desenvolvendo e vai pegando nos detalhes e vai arrumando as coisas é respondendo ali a pergunta do do amigo do Sérgio sobre a gente usou programação scratch pra poder fazer toda a programação é super simples é você conhece scratch então é a programação em blocos e a gente simplesmente colocou fios e quando as crianças viram que o que que é isso é uma placa aí eu falei é uma plaquinha arduino mas o que que é arduino eu falei então isso aqui é um controle de videogame é uma plaquinha que é um controle de videogame seta pra baixo seta pra cima pra um lado pro outro tem os botões só que a gente transforma isso em energia passa energia quando você encosta nós conduzimos energia é como se fosse um botão como se a gente estivesse apertando um botão ah tá bom eu consigo acender a lâmpada de casa com isso aí eu consegue só que já é uma outra uma outra coisa então a gente a gente usou as coisas básicas pra poder fazer a maquete ela ainda não tá concluída a gente chama ela de V2 tinha V1 eu não consegui a foto da V1 a V1 simplesmente era um montão de papelão um montão de casinha aí quando a gente foi lá as crianças não a gente tem que pintar isso tá muito feio as crianças pintaram a gente colocou as interações e tinha uma criança também que queria colocar um helicóptero ela falou como é que eu coloco um helicóptero aqui voando em cima das casinhas eu falei é mano vai ser difícil a gente fazer isso mas a gente vai fazer e essa criança pegou meu número de whatsapp e fica me mandando mensagem quase todos os dias perguntando sobre coisas novas sobre tecnologia ah o que você tá fazendo sobre tecnologia agora aí eu falei ah eu tô inventando uma máquina de somar ela como assim uma máquina de somar eu falei ah tu aperta é como se fosse uma calculadora de papelão ele ah você vai trazer aqui pra escola quando é que você vai voltar então a gente tá sempre retornando retornando com as crianças e as crianças elas estão muito afim disso né elas estão elas têm uma facilidade de aprender e elas querem elas só precisam ter um pouco mais de acesso alguém tem mais alguma pergunta é a gente tá com o tempo estourado tem mais quatro minutinhos se não a Camila me bate aqui é eu queria eu queria pedir pra vocês assim uma uma fala final sobre a importância do resgate da memória dessas narrativas mas sobretudo a importância de construir essa ponte né com as pessoas que estão do lado de fora né vocês com esse trabalho vocês constroem essa ponte e traz essa alteridade pra dentro do trabalho de vocês então eu queria pedir pra vocês assim sucintamente por conta do tempo mas queria que vocês comentassem assim numa visão ampla né a importância dessa narrativa e da construção disso pro futuro podemos começar com a Cris então eu acho que é de fundamental importância né se eu por exemplo eu tô nessa indústria que hoje a indústria de games ela é caracterizada como dentro do setor do audiovisual como um todo e se a gente para pra ver cinco dez anos atrás é qual eram os conteúdos audiovisuais que a gente consome que fazem todo um status que se estabelecer e a gente vê como normal determinados ambientes por exemplo não ter mulheres mulher não ter determinada posição ou é um negro não tá ocupando todos os espaços de forma igual às vezes a gente recebe uma eu recebi a semana passada um vídeo muito bem feito do dia das mães feito aqui no Brasil mas só tinham mães brancas cadê as mães negras elas são a maioria então assim lidar com esses conteúdos e quebrar esse status quo das coisas como elas estão é fundamental para o nosso presente para o nosso futuro então acho que se cada um puder dar uma contribuição na sua área nisso e fazer essa harmonia maior na distribuição da participação da ocupação das oportunidades eu acho que é fundamental para o nosso futuro sim então Felipe eu vivi de projetos sociais então eu fiz parte de diversos projetos sociais em que faziam construíam pontes até a gente até a mim então foram construídas diversas pontes então hoje quando eu vou em um colégio e olho para essas crianças eu me vejo eu consigo me colocar no lugar delas entendeu quando a gente apresenta apresenta a tecnologia para eles eu consigo ver os olhos deles brilhando assim como o meu brilhou quando eu acendi meu primeiro LED quando eu montei meu lançador de avião quando eu consegui fazer as interações com o scratch entendeu então eu acho que é super importante quando a gente resgata porque a gente está dando é mais uma opção para essas crianças porque essas crianças que moram dentro dessa periferia elas vivem isso elas respiram aquilo então elas vão elas vão seguir as influências e as opções que elas têm dentro da favela porque se a gente não criar essa ponte se a gente não construir essa ponte até eles a gente não vão ter mais opções eles vão ter as opções que eles têm dentro da favela a tecnologia é mais uma opção e quando a gente chega até eles cara é lindo eles querem eles abrem os braços e falam nós queremos eu quero conhecer eu quero desenvolver isso entendeu então eu acho muito importante os projetos sociais em si as pontes quando a gente vê que um lugar não está tendo acesso que é esse lugar que é o Acari é Acari porque Acari é uma favela da zona norte do Rio de Janeiro que não tem nenhum projeto social e eles reclamam sobre isso eles reclamam que eles falam nossa mas tem diversas outras favelas que tem e por que que a nossa não tem entendeu então a gente eles querem fazer eles querem então acho que respondi um pouquinho isso aí gente muito obrigado queria uma salva de palmas para a nossa mesa muito bom obrigado gente obrigado gente